Não tem problema, você aparece com ele Ah, eu não gostaria Pronto! Tudo jóia, amigos? Vamos dar uma volta e conversar? Vamos nessa então Vocês estão terminando a temporada em Goiânia, não? Sim, finalmente está listo o projeto Esperamos que as pessoas o usen e que o melhor e que se vá interactuando com as pessoas que usam o dispositivo para ir adaptando o dispositivo a as necessidades sociais das pessoas Então, o seguinte passo a prova em tempo real montar o dispositivo em um lugar público onde tem acesso a as pessoas e ver como interactuam, não? e vocês além de interactuarem na criação do dispositivo interactuaram também com Goiânia? Obvio em certa medida e em certo sentido, não? houve suas problemáticas houve muitas dificuldades em conseguir os membros as cartetas mas isso já é uma interação isso já é parte de conhecer o terreno de buscar de ver saber o que há, não? Você inclusive foi um pouco surpreendido com essa dificuldade você imaginou que uma cidade no porte de Goiânia uma capital poderia ter uma facilidade mais mais palpável mas é raro porque normalmente nos sítios pequenos é onde mais se cuidam os objetos como esse reciclamento de objetos ou a busca de objetos sempre ter o objeto mas aqui era como uma questão de uso e desuso rápido e por isso não há reciclamento nem nada elaborar o próprio tipo discutir onde se vai ubicar e toda a questão, não? E estivemos em contato com várias instituições? como foi essa experiência? e... a experiência sempre... sempre como... sempre como... como extraña, não? ou seja, somos pessoas que chegamos e... accedemos a instituições, não? de uma maneira que normalmente não se accedem a as instituições então, se ficam bastante surpreendidos sobre... sobre o acción, não? como... uma estratégia mais de... 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 onde está Divino Bueno, e tivemos muita interação por redes, como a gente de Debian, contestando, essa gestão e fazer, não só de forma física, mas também de forma virtual, foi muito bom. E agora tudo o que se criou com Brasilia, e a gente de Palmas, um pouco, trabalhando para conseguir dispositivos electrónicos que estem em desuso. Eu acho que isso vai ficar para os seguintes residentes e para os seguintes prototipos. Como eu disse, isso me lembra o diferencial em seus primeiros inícios. Para mim foi como um revés, mas foi um revés bom, foi sentar os pés sobre a terra e voltar à estrutura básica de um projeto compartilhado, que é o mesmo que o diferencial, quando começou. O projeto que vai iniciando e que agora está muito institucional e tudo, mas aí que vai avançando. Do dia a dia de trabalho, vocês estiveram em diferentes pontos, o hotel, o Gustavo Ritter, o Centro Cultural. Foi na primeira sede. Ocasionalmente na UEG, na sede do Telinha, na casa de alguns amigos, como o Jean, como a Thalita Raimunda. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o dia a dia, como é que vocês conseguiram se organizar e adaptar o trabalho de vocês à vida de Goiânia. Bom, nós tínhamos que trabalhar no hotel, isso é um pouco estranho para mim, não havia espaço, tinha que buscar uma mesa, não havia uma mesa, só precisávamos duas mesas para trabalhar e tínhamos que colocar os componentes aí. E foi um pouco complicado, mas depois nos adaptamos. Foi estranho, porque eu não sei o que lírio, no meu caso eu venia de um ritmo de dia a dia, de 12, 15 horas de trabalho, assim como constante, e chegar aqui e voltar a se adaptar a outro ritmo, a parte que o ritmo da cidade está bem, mas como muito relaxado, tudo foi como complicado até um ponto, então isso também nos tomou um pouco de tempo em poder organizar certas coisas, não? Mas os inconvenientes de uma residência que recém começa, de um projeto de laboratório que recém começa, que está bem, ou seja, são objetivos e metas a vencer durante a residência, não é? Ou seja, são coisas que tem que ir traslapando, assim. E o trabalho tem vários níveis de desenvolvimento, né? Um trabalho solitário de programação, um trabalho coletivo de troca de informações constantes sobre o que está sendo feito, algo que pode se fazer um por um lado, outro por outro, depois colocar em comum, a parte do desenho, da identidade visual e informação, a parte do designer do site. Como vocês dividiriam, como vocês dividem essas diferentes etapas de trabalho coordenadas entre vocês, né? Bom, basicamente, o design, primeiro, em Ecuador, né? Um design básico, um bosquejo do projeto, e as ferramentas básicas que vamos precisar. E, depois, ver os lugares onde íbamos colocar o aparelho, interactuar com as pessoas, e, posteriormente, já, concretar a construção física do aparelho, buscando as partes, e, ao mesmo tempo, programar a interface, né? E os programas que se requeriam. Euexistem com o primeiros de design, o hardware, ainda tenho que trabalhar. dialogando e dialogando com KILIRO sobre a posição de cada um dos dispositivos, consultando igual, e KILIRO fazendo toda a parte do software, se deu muito orgânico, muito espontâneo, estava no dia a dia, que tinha um cronograma super rígido, não, mas sim, era como um dia a dia de trabalho, talas coisas marcamos na manhã que se iam fazer e íbamos andando, ou na manhã, no desayuno, segundo o que se havia terminado no dia anterior, se voltava a fazer, não? Bom, foram chegando as pessoas, as pessoas chegaram em nossa vida e fomos interactuando, pouco a pouco, conhecendo a realidade e o que requeriam, e nos dimos conta de coisas que não conhecíamos, especialmente a realidade aqui, que tudo se destruiu, tudo se botou, não? Então, há uma oportunidade de recopilar todo esse material de reciclaje e transformá-lo em aparatos útiles, não? Se pode também usar partes novas, mas seria interessante trabalhar com essa parte, a parte do reciclaje que não há aqui. Ah! A naranja! E sempre acompanhada da naranja, não? A naranja aqui é algo de baixo custo e muito nutritivo. A arte para mim é a expressão da pessoa e da sua realidade, que é o que sente ao interactuar com a gente, e essa expressão das emoções, não? Que expressão em qualquer coisa, pode ser em um quadro, em uma gravação de vídeo, de áudio, ou, em nosso caso, como dizemos aqui, na expressão do bom compartilhar, do dispositivo para compartilhar, não? Então, o artista, o que faz, segundo o que agora eu vejo e experimento, não? É buscar comunicar-se, quer comunicar-se com as pessoas. O que foi o que mudou a visão de arte que tenias depois dessa residência? Bom, agora me dou conta que o arte serve para algo. Eu pensava que era simplesmente algo que alguém queria expressar e que o mundo tinha que verlo, não? E não é assim, é uma expressão social. É uma expressão através do artista, mas é uma expressão da sociedade. É sua percepção, mas ele tenta expressar com tudo o que ele vem recorrendo de sua interação social, não? Então, é algo muito importante para mim, porque o software livre é isso. É permitir a interação social justa, horizontal, permissiva, sem censura, sem censura artificial. Então, me parece muito interessante que o artista faz isso, realmente. Ele faz o mesmo que eu, mas com outras habilidades. É uma possibilidade, não? É uma possibilidade, não? Para mim, é importante a parte pedagógica e a parte de utilidade, não? Então, eu acho que a tecnologia cumpre com esses dois requisitos que são indispensáveis para mim como ser e, ao mesmo tempo, como productor e concatenador de certas estruturas sociais. Eu acho que a tecnologia, para mim, é um meio, uma ferramenta, mas, ao mesmo tempo, é tudo para poder fazer isso que é trabalhar de maneira comunitária, colectiva. E aqui, as resímencias de arte, tecnologia e educação. É uma parte muito importante. O TELIN é que o projeto seria toda essa parte dos manuales, de como estamos mostrando todo o projeto, quase sem esconder nada. Eu quero, ou seja, eu me posto a analisar sobre quais são os métodos que vocês utilizam para poder intercambiar a informação, para fazer que essa informação seja pedagógica. Eu vejo com um certo rigor em quanto a documentação, em quanto a trabalho de audio, de vídeo. Mas eu acho que também tem que trabalhar muito na mediação, não? Como vamos mediar todos esses produtos? Como vamos mediar todas essas iniciativas? Como vamos mediar tudo isso, não? Mais além de que fazermos os manuales, ou o que seja, como vamos mediar realmente com o conhecimento e com os saberes que vocês estão agrupando. Porque senão, nós podemos ficar em... Nós podemos ficar... Nós podemos ficar em... E simplesmente ter um banco de informação muito rico, mas não medido e não compartilhado. Estou pela favor dos sistemas educativos muito identificados com a realidade. Vamos à escola, ao engajamento e à universidade, e nos ensinam o que eles pensam que devemos aprender. e não o que necessitamos ou necessita quem nos vai, quem requiere de nossos serviços. Então, ao aprender em algo real que estamos construindo, que alguém aprenda isso e alguém o transmitir, o vai colocar em prática porque é algo específico que vai aprender porque isso necessita. Então, um meio para aprender excelente me parece o hackear, o fazer, ter uma solução inteligente para um problema cotidiano. Então, ao tentar fazer isso e compartilhar essa experiência de buscar a solução com outra pessoa, os dois estão aprendendo, o professor e o aluno. Então, me parece algo interessante para replicar, sabe que no mundo do hacker se faz muito isso, na informática se faz muito isso. Se colabora, alguém faz uma pergunta em um IRC e todos colaboram para que ele aprenda e ele segue aprendendo o que ele quer aprender. Isso é o importante, isso é o importante em quanto a as possibilidades do software livre. Normalmente, um software privativo tem a situação de que as ferramentas estão preparadas já para o uso para o uso, e não conseguindo captar uma comunidade de produtores e usuários, mais bem, você conseguindo captar uma comunidade de usuários do produto. em que o software livre, ainda tem essa grande possibilidade de que eu acho que se tem que seguir trabalhando, que é armar estruturas colectivas de trabalho, armar estruturas em que compartilhar conhecimento é a base, né? É difícil, mas é a base, né? Ou seja, poder entrar nessa dinâmica. Então, eu acho que essa é uma das possibilidades básicas que tem o software livre. Obrigado! Cuidado! Cuidado do hormigão! Bom, a ideia é que as pessoas usam isso, então deve estar em um lugar que as pessoas vão, também, onde há pessoas, pode ser um cinema, pode ser uma escola, pode ser um centro social, pode ser um hospital, pode ser uma praça, é muito interessante que a gente interactúe com o dispositivo e comece a gerar novos usos para ele, né? Quem coloca o dispositivo deve perceber isso, que usos estão dando para modificá-lo e assim, essa modificação gera mais compartilhamento, né? Como seria aqui chegando ao árbol? Bom, chegamos ao árbol e... Eu tenho uma memória comigo, mas digamos que é essa... Eu coloco aqui, descargo tudo o que o dispositivo tem cargado, subido. Então, eu vou e vou para a minha casa e o reviso em meu USB, né? Mas eu digo, ah, interessante esse conteúdo! Essas obras estão muito bonitas! Eu tenho algo do mesmo tema que eu quero compartilhar, então grabo na mesma carpeta da memória USB, e inserto isso aqui, e se não me pica nas hormigas, eu coloco aqui e subo o conteúdo ao dispositivo. Os mosquitos estão levando a gente aqui! Não, não! E aí